Vamos lá, mais uma questão importante, o que é o Agni? O Agni é a nossa capacidade de metabolizar, transformar, transmutar o alimento que nós ingerimos e tudo mais com que a gente tem contato, certo? O ar que eu respiro precisa ser metabolizado pelo meu organismo, as emoções que eu vivencio elas precisam ser digeridas, os contatos humanos precisam ser digeridos, certo? O filme que eu assisto, certo? Precisa ser digerido, a música que eu ouço, os locais onde eu vou, certo? Então o Agni ele vai transmutar todas essas, inclusive essas impressões, aquilo que eu recebo do mundo, tá? Lógico que normalmente os terapeutas quando se referem ao Agni, eles falam principalmente da questão do alimento Porque afinal de contas, dentro do Ayurveda, o corpo físico, que é uma camada da nossa mente, certo? É formado a partir do alimento que a gente ingere, né? O corpo físico no Ayurveda, ele tem o nome de Anamaya Kosha Ana é alimento, Maia feito de, Kosha é camada Então camada feita de alimento, esse é o nosso corpo físico, camada da mente, tá? É impossível ter uma mente clara, ter clareza mental, né? Se o seu corpo físico tá completamente adoecido, intoxicado, né? Bom, vamos voltar ao Agni, senão eu começo a ter de versar e começo a falar de outras coisas Mas vamos voltar ao Agni Com relação ao Agni, vejam bem Tudo que nós ingerimos deveria se transformar em tecidos do nosso organismo Em energia pra nós vivermos, certo? E em excreções Deveriam ser só esses os destinos de um alimento, certo? Se transformar nos nossos tecidos, se transformar na nossa energia E ser excretado o resto do processo metabólico No entanto, não é isso que acontece Quando a comida é indevidamente preparada Ela passa pelas membranas do intestino Ela se torna toxina E quando ela é indevidamente preparada? Quando o Agni está fraco ou irregular Ou forte demais também, tá? O Agni, ele precisa estar estável No ponto certo Pra que ele consiga realmente metabolizar o alimento Transformar o alimento da forma adequada, tá? Puxa, Fábio Mas e se a minha vida inteira O meu Agni, o meu fogo da digestão Foi mal cuidado E essa toxina já foi gerada, né? Bom, então ela precisa ser tirada dos tecidos Você precisa fazer uma faxina desse organismo Porque ela já se anexou ao excesso dos doshas E aos tecidos fragilizados Ela já se transformou em Samurchana Ela já vai até um tecido fragilizado Que é dushya, certo? E ela se anexa com um excesso de dusha Naquele tecido fragilizado E vai adoecer o tecido, certo? Se isso já aconteceu Tem que ser feita uma limpeza, tá? Mas, de qualquer forma É muito importante que você cuide adequadamente Do seu Agni Da sua capacidade digestiva Comendo corretamente Respeitando, sabe? As orientações de uma nutrição ayurvédica Pra que esse fogo da digestão Fique no ponto certo Adequado Sem excessos Mas sem estar fraco também Tá? A sua capacidade digestiva É o principal fator Da sua saúde Certo? É... Tenha a certeza disso Bem Espero que tenha sido útil Né? É... Se você Quando come Tem gases Tem embaixamento Certo? É... Tem digestão Tem azia Tenha a certeza De que isso A médio prazo Longo prazo A médio e longo prazo É... Vai te causar problemas De uma natureza Muito maior Tá? Então Procure por um terapeuta Procure por um tratamento E traga seu organismo De volta A um estado De equilíbrio Lembre sempre Que aquilo que não é tratado Vai se desdobrando Vai se agravando E se transforma Em alguma forma De doença Que depois é muito mais difícil De ser tratada Perfeito? Cuide da sua saúde De forma preventiva Não ache que uma má digestão É normal Faz parte da vida Porque não é Ok? Muito obrigado Um... Masatoma Sad Gamaya Tamasoma Jodir Gamaya Mertoma Amertan Gamaya Um... Shri Grupo na Maha Kari e On